Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada E aí pessoal, beleza com vocês? Hoje é dia 3 de março de 2017 Agora são 6 horas da tarde, sair mais cedo do seu trabalho Meu, às vezes é legal, sabe? A gente sai um pouquinho mais cedo Dá um tempinho mais de fazer as coisas Seria melhor se esse dia que eu saísse mais cedo fosse no último dia, né? Aí pelo menos eu saio e já saio direto pra folga, mas como não foi, beleza Dá pra gente fazer alguma coisa, aproveitar, sei lá, gravar, editar Descansar mais mesmo, né? Por que eu saio mais cedo hoje? Porque geralmente quando... não foi porque produção caiu ou nada disso É porque hoje foi dia de limpeza E quando é dia de limpeza lá na fábrica, né? No setor onde eu trabalho, a gente limpa Fica limpando das 8 da manhã até as 5 da tarde Limpando, fazendo alguma coisa, reparando alguma coisa na linha E a gente sai É 5 horas Aí dá pra fazer um monte de coisa Aí eu vejo o que eu vou fazer, se eu vou gravar, se eu vou editar Eu tô gravando, na verdade, já pra vocês, né? O meu cabeção mesmo, né? Eu vou ver se eu pego Porque como hoje é sexta-feira Sexta-feira é dia daquela maldade Só que não, né? Hoje tem lanche brasileiro Porque talvez eu vou dar um pulinho lá, pegar alguma coisa pra comer, né? Pra dar vontade E é isso Só mostrar pra vocês como é que tá o trânsito aqui Agora Seis horas da noite E aqui só pra dar um update pra vocês aqui em relação às pombas Gente, se eu pegar e jogar aquele repelente Elas não vêm, sabe? Não tão vindo De vez em quando eu esqueço Fica muito tempo sem jogar Aí elas de vez em quando elas aparecem aqui Aí eu tava vendo que elas têm Lendo na internet Elas têm Sei lá Você coloca naftalina também Isso meio que espanta elas, né? Aí aqui no Hakuen Eu achei essas bolas aqui Que é pra gente colocar no banheiro Pra desodorizar Tudo Aí eu comprei isso Tá ajudando também Porque esse daqui fica com um cheirinho, né? Característico E eu acho que tá afugentando elas Tá? Porque dificilmente eu vejo alguma coisa aqui Eu comprei um pra colocar aqui Né? E o outro lá no fundo também Eu tenho que comprar mais alguns Pra espalhar aqui também Nessa casa Eu acho que tá dando certo Às vezes aparece uma ou outra Que desavisada Vamos dizer assim Mas não é jogo Vamos pra casa agora Tá? Já tá na casa Na cabeça de sal Vamos lá Gente, eu tô esperando já Que o lanche O trailer é aqui, ó Toda sexta-feira tem isso, né? E quando eu tô com vontade E alguma coisa assim Eu venho aqui e eu como Eu sempre mostro pra vocês também, né? E é bom, cara Eu gosto É matar a saudade Um pouquinho do Brasil, né? A gente que tá aqui no exterior Qualquer coisinha que lembra o Brasil Qualquer coisinha aqui, sei lá A gente faz isso É bom Tá cheio pra caramba lá Vou ficar filmando lá também, né? Eu sou um pouquinho tímido Só pra vocês terem uma olhada Aqui é o Launson Aqui desse outro lado Aqui é o posto de gasolina E lá pra trás Deixa eu mostrar pra vocês E pra lá, nessa direção, ó Lá fica o shopping Que eu sempre tô indo E aqui tem o Moss Burger Né? Uma... Um fast food japonês Vamos voltando pra lá Que logo, logo fica pronto Tá rapidinho, tá? Aí depois eu mostro pra vocês Opa, já tô aí em casa Eu peguei o lanche pra comer aqui em casa Se aqui tá frio, né? Não adianta eu ficar lá Esperando e comendo lá, né? Deixa eu só mostrar aqui Espera um pouquinho Aqui está, gente Esse daqui é o Beirute, ó Maionese, queijo Esse daqui é de costela que eu peguei Meu, esse daqui é muito gostoso É muito bom Nesse lanche aqui eu paguei mil ienes, tá? De repente você vai falar Nossa, que caro, Marcio, não sei o que Mas, gente, eu tô aqui no Japão Me dá vontade Eu como Me dá vontade, eu como mesmo, sabe? De matar um pouquinho da saudade do Brasil Calma aí que eu vou Tô colocando aqui no tripé Que fica mais fácil pra gravar, né? Mas Oh, meu Deus do céu Eita, não quer encaixar Encaixou, encaixou Tadinho Só pra responder um comentário, né? Que eu recebi Falando mais ou menos a respeito disso, né? O cara fala assim Não que seja errado Mas vejo que seu apego com o Brasil Te impede de ligar ainda mais A cultura japonesa É apenas o meu ponto de vista Mas acredito que isso te atrapalha Te desenvolver aí Sabe? O que eu posso falar é o seguinte Nós que estamos no exterior vivendo Meu, a gente faz muitos sacrifícios, né? Primeiro de ficar longe da família De ficar do país onde eu nasci Onde que eu cresci Onde que, sei lá, me estudei Tudo E viver uma outra cultura Com certeza Nossa, é muito legal A gente estar aqui no Japão Aprender uma cultura totalmente diferente Da nossa, né? O que eu consegui absorver O que eu consigo absorver Eu absorvo Mas eu não vou deixar As minhas raízes de lado, sabe? De deixar de As coisas que eu gosto de comer Coisas que eu gosto de escutar Prefiro escutar Um rock nacional Um pop nacional Sertanejo que eu escuto mesmo, entendeu? Eu sou bem eclético Em relação à música Mas Cara, eu não vou Eu gosto de escutar Eu posso escutar alguma coisa Em música japonesa? Eu escuto Eu gosto de Alguma música Gosto muito do Não sei se vocês conhecem A banda Begin Eu gosto do som deles, entendeu? Alguma coisa mais Lá de Okinau Tudo é bem legal pra caramba Quem não conhecer Conheça, sabe? Outras coisas Não sei Sabe? Eu fui criado Tive uma criação Sempre eu ia na casa do meu tio Ele cantava karaokê Tudo Música japonesa Sabe? Mas Fazer o que? Fazer tanto sacrifício, cara E Aqui no Japão Aqui no exterior, né? De Como eu já te falei De tudo Não é porque eu quero matar a saudade do Brasil Com essas mínimas coisas Que Sei lá Isso vai interferir no meu conhecimento aqui do Japão Muita coisa Eu não sei A relação Alguns costumes Algumas lendas Alguma coisa Eu tento Procuro Saber também Entendeu? Mas Como eu vou falar pra vocês Eu não vou Deixar de lado A minha origem Que é o Brasil Meu Sabe? O pessoal Eu Não Sei lá Fica falando um monte de coisa Mas É isso Eu gosto 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 Sabe? Eu queria Com certeza Viver aí no Brasil Morar Sabe? Viver aí no Brasil Sabe? Tem as coisas No Brasil Mas como que O nosso país Não tem Não está dando as condições necessárias Né? E eu tenho essa oportunidade De viver no exterior De viver aqui no Japão Com certeza Eu vou viver aqui Lidando tanto com a cultura japonesa Como a cultura brasileira Nossa Eu não vou Tirar isso de mim não Tá? Só uma coisinha rápida Que eu queria falar Meu Eu besuntei Coisa de maionese Cara Ai que eu tanto Acabo de levantar Eu besuntei de maionese Mas tudo bem É gostoso Ah e só pra tomar também Coca-Cola gengibre Deixa eu comer aqui Deixa eu dar só uma cortada E mostrar pra vocês Cara Que é muito gostoso Sexta-feira da maldade Calma aí Tá acabando a bateria ali Só dá uma olhada Isso Costelinha desfiada Costela de boi Desfiada Muito gostoso Muito da hora Então é isso gente Um videozinho rápido Aqui pra vocês Só pra mostrar Um pouquinho O que eu pude aproveitar hoje Tá? Oi? Tô com Oi? Não se esqueça Amanhã Sábado Tem uma folga Cento e Cento e trinta Sim Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal E é isso gente Deixa eu comer isso daqui Vou editar o video E postar logo em seguida Aqui pra Fazer rapidinho pra vocês Tchau Fui Tchau Tchau